Fala galera do Tockeeperal TV, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez vou trazer aqui algumas notícias, algumas atualizações aqui sobre o Galaxy S8 aqui da Samsung né Como muita gente sabe, não faz tanto tempo que saiu o S7 né, então eu queria que seja muito cedo para lançar um smartphone Eu escrevi a postagem aqui, eu tentei reunir o máximo de informações sobre o termos do aparelho Essa imagem é uma imagem ilustrativa, com certeza o aparelho não vai ser assim, então não sabemos como ele vai ser Tem algumas informações legais aqui sobre tela, quantos gigahertz o processador que ele pode ter também, está aqui A data de lançamento, a suposta data pode ser em fevereiro de 2017 né, que vai ter um evento que a Samsung costuma lançar aparelho, trazer bastante novidade Então pode ser que o S8 saiba lá e também com o que está acontecendo com o Galaxy Note 7 estourando E a Samsung pode estar parando as vendas e tudo mais, pode adiantar o lançamento do Galaxy S8 Mas tem que ver também se eles vão fazer um negócio rápido e vão conseguir trazer algo novo, algo diferente Que vai fazer realmente uma diferença entre o antecessor dele, que é o S7 Que vai fazer o pessoal poder querer comprar o aparelho, não é simplesmente lançar o aparelho novo E pronto, tem que ter algo inovador, uma coisa de bacana também Comenta o que você acha, lia tudo no artigo completo as especificações E é isso aí pessoal, valeu!